Doutor Paulo, continuando com sua atuação à frente do Ministério da Indústria e Comércio, o senhor pode falar mais a respeito da política do açúcar? Como eu estava dizendo, o Bolhoz me cobrava muito dos resultados da política do açúcar e do café, porque todos os dois estavam altamente inflacionários. Porque o mercado externo é uma crise brutal. Para dar uma ideia aos senhores, tanto o açúcar quanto o café, principalmente o café, nos anos de 1966, se você tem um livro publicado por uma associação americana que estuda as commodities, eles tinham o menor preço de qualquer época, tanto o café quanto o açúcar. O açúcar, para dar uma ideia, ele estava sendo vendido como fundo de carga de navio vazio, que antes preenchia o peso com areia. O Bolhoz era mais barato preencher com açúcar do que com areia. Para dar uma ideia dos senhores, do nível que tinha estabelecido, pelo fato de Cuba estar jogando açúcar no mercado, a visão socialista ou comunista não tem custo, então eles só pensam no preço para vender. Isso fundou o mercado. E no sistema do Instituto do Açúcar e do Álcool, funcionava estabelecendo cotas para as usinas produtoras, que podiam nessas cotas serem feitas tanto açúcar quanto álcool. O açúcar, se fosse diminuído, aumentava o álcool, mas que no fim tinha que dar aquela tonelagem equivalente a 20 mil, 30 mil, 40 mil, se fosse lá qual fosse o número de cotas que essa usina tivesse. Bom, eu tinha um muito bom presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, que eu mantive. Me esqueço do nome dele agora, mas hoje até é uma pessoa que se virou um reverendo de uma dessas igrejas potessantes, é uma pessoa que tem muita atenção. Eu sei que ele ficou mais conhecido como o pai do Ron Yvon. Ron Yvon é esse ator da televisão e ele ficou conhecido como o pai do Ron Yvon, porque o Ron Yvon sempre foi mais importante, assim, do ponto de vista público. Mas era um indivíduo muito competente com quem eu tive um relacionamento muito bom. Eu lamento, nesse instante, estar esquecendo o nome dele. Mas lembro-se que hoje é isso no fim do depoimento. Mas lembre-se que isso aqui já tem o quê? Quase 40, 50 anos, né, de aço passado. Exatamente. Então a minha memória pode não estar muito boa, mas ao mesmo tempo... Estava muito boa, né? Mas aí, em uma dessas conversas com ele, aprofundando a crise, tinha um elemento terrível nessa crise. Que como havia cotas de produção, não podia produzir mais, e o que estava sendo produzido na cota já era excessivo, que obrigava o governo a comprar, nós constatamos que tinha uma porção de açúcar que era vendido sem nota. Então ele não entrava no cálculo da cota, mas ele supria o mercado, o que diminuía a compra de açúcar na cota. Vocês estão entendendo o jogo? Sim. Esse açúcar, não sei por quê, chamamos de barriga branca. O barriga branca era o açúcar vendido dentro do sistema de cotas, sem nota. Então não tinha controle. Isso aqui, então, abastecia o mercado, uma percentagem razoável, o que obrigava o governo a comprar mais açúcar que não era vendido para o exterior. E eu fiz o diabo, eu conhecia a maioria dos vendeiros, mostrar que isso não era possível continuar, que não tinha jeito disso aqui, era um problema nacional, um problema da inflação. Toda a minha capacidade de convencimento, eu usei e sem resultado. Agora, doutor Paulo, essa questão que o senhor está comentando, como é que, se eu explicar para a gente, essa questão da importância dessa exportação para a entrada de dólares? Você tinha duas importâncias, no caso. Era a importância para a entrada de dólares, de um açúcar que não tinha capacidade de concorrer com açúcar cubano, portanto, nós não exportávamos. E mais ainda, o problema, que além de não gerar dólares, estava gerando inflação. Porque na hora que o governo se obrigava a comprar esse açúcar e armazenar, isso ficava numa outra conta no orçamento federal, que era a conta açúcar. Essa compra era feita sempre, o agente intermediário era o Banco do Brasil. Então, o que acontecia? Você estava aumentando a armazenagem do café e começando uma armazenagem do açúcar que estava aumentando muito rapidamente. uma das razões era o mercado externo, mas a outra razão era também o suprimento do mercado interno com açúcar sem nota, portanto, que não entrava na contabilidade da cota da usina. Deu para entender bem o esquema? Bom, depois de tentar conversar de um jeito que foi possível, que não era possível continuar com esse tal de barriga branca, me deu um desespero. E eu, no meu gabinete, redigi um ato institucional criando uma lei que pôria na cadeia quem produzisse o açúcar fosse o acionista da usina, os diretores da usina, fosse o contador da usina, fosse o caminhoneiro da usina, fosse o porteiro da usina, eu imputei uma responsabilidade criminal a todos esses. E também, nasci por cima dos procedimentos normais do nosso código penal e fiz uma abreviatura do cumprimento da pena. Bom, e levei para o presidente para ele preparar o decreto-lei e assinar. óbvio, ele encaminhou o que eu tinha preparado. Eu sou engenheiro, não sou nem advogado, muito menos um jurista. Para o ministro da justiça, que era um grande jurista. Novamente, está me espalhando o nome agora, mas era uma pessoa de uma reputação incrível. e poucos dias depois, o presidente me convocou para uma reunião com ele. E ele pediu opinião do ministro da justiça sobre o meu decreto-lei, quer dizer, redigido por mim. E ele me disse de uma maneira muito amável, muito, até um pouco sarcástica, um pouco risonha, de dizer que ele conhecia bem os direitos, os códigos penais no mundo inteiro, e que aquele decreto não se enquadrava em nenhum deles. E aquele decreto realmente passava por cima de tudo que ele conhecia como doutrina criminal. Ele, portanto, não achava... Gama e Silva. Hein? Gama e Silva. Não. Não, Gama e Silva foi do governo Costa e Silva. Alfredo Moussaide também não era? Não, vou dizer já, nós falamos do Costa e Silva. Eu estou vendo a figura da minha frente. Era uma pessoa do Rio de Janeiro. Era um grande nome. Quando eu lembrar, você vai ver. E ele, então, ficou, olha... Eu entendo a aflição do ministro que o impeliu a redigir esse documento. Mas, realmente, ele é de uma extensão tal que não cabe nenhum código penal. Ele o trampassa qualquer código penal. Para a minha surpresa, o presidente do Castelo Banco vira-se para mim e diz o ministro. O senhor realmente precisa desse decreto, hein? Eu falei, presidente, eu estou debaixo de uma pressão muito forte, isso está aumentando a inflação no Brasil. O senhor me pergunta, eu preciso desse decreto. Eu não consegui atenuar esse problema de outra maneira. Isso é muito bem. O senhor me dá aqui. Eu dei o decreto, ele acionou. isso foi para o Diário Oficial para ser publicado no dia seguinte. Nesse dia, eu vim para São Paulo, mas já pedi, antes de sair de Brasília, eu pedi que o meu chefe de gabinete, que já era, nessa altura, o Boaventura Sareina tinha voltado para São Paulo, era o Marcelo Moreira da Fonseca, que era um grande amigo e companheiro meu. Era um grande advogado. Eu pedi para o Marcelo tirar cópias fotográficas do decreto, que era assim, umas 20 ou 30, e guardar com ele. Aí tivemos uma reunião grande no hotel Esplanada, nesse hotel aqui, com todos os veneiros do Brasil, de Maranhão comigo. Eu voltei, insisti no problema do Barriga Branca, repeti a minha lenga-lenga toda e terminei. Eu tinha uma ideia que quase os veneiros que estavam usando a parte e os que não estavam. Tinha uma ideia, mas não tinha certeza. Aí eu falei, bom, como é muito difícil o problema, é muito grave, eu tive que tomar uma medida excepcional que eu vou pedir agora, que o meu chefe de gabinete, o doutor Marcelo, distribua para os senhores. um decreto-lei que saiu hoje e amanhã, portanto, a gente ainda não tem conhecimento. Aí ele distribuiu o decreto-lei em três, quatro, cinco minutos, foi lido, era pequeno, curto e grosso, como se diz. Eu vi três ou quatro que os veneiros ficaram empálidos ali na minha frente. Se deu-se um silêncio absoluto na sala, eu estou vendo, o peso desse silêncio, a reunião foi encerrada. No dia seguinte, disparou a fabricação do símbolo, do barriga branca. Foi o efeito de choque imediato. Era a única maneira de concluir esse assunto. Eu não conhecia outra. Resultado, em seguida, começou a ver o que nós esperávamos, quer dizer, vender os açúcares do estoque. E aí, o Bolhões começou a dar um sorrisozinho, já não encobava tanto o açúcar. E o açúcar ficou resolvido. Eu reformulei o sistema de escotas também. Foi feita uma verredura completa e o açúcar ficou resolvido. Com o café, o senhor fez algo semelhante? Não. O café foi muito mais difícil. Foram várias ações que nós tivemos que tomar. Primeiro, nós criamos a zona de plantio em função do frio do sul. A zona de plantio que o café podia ser plantado porque ele estava começando a sair da região de Londrina e para o sul, Naringá, e começou a chegar, a entrar na fronteira com Santa Catarina, lá de Cascavel, e começou a entrar numa região onde nós sabemos que todo ano enviava. Então, não era um lugar apropriado da Ponta Café. Isso ocorria tanto nessa parte de São Paulo, Paraná, como ocorria na parte de São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então, se criou uma zona ecológica onde era viável o plantio de café. Então, o governo estabeleceu por decreto que o café plantado na zona que o governo reconhecia como apropriada, ele cumpriria as obrigações de comprar no cartilão e revenda para o exterior. Mas, fora dessa zona, era risco de quem quisesse plantar. O governo não cobriria, não faria a compra do excedente da produção do café. Criou-se outros regimes no sentido de estimular mais as regiões mais apropriadas de outros que não eram tão apropriadas. Enfim, implantou-se uma série de normas nesse sentido. E também tivemos sorte, porque, lamentavelmente, sorte, no sentido que vieram uma ou duas geadas que diminuiu muito a produção. Então, no fim do governo, nós começamos a ter uma pequena retorno do café que estava armazenado para o mercado. O mercado internacional também aumentou e nós estimulamos muito o mercado nacional. Eu, particularmente, estimulei uma coisa que não existia, que era a fabricação do café solúvel. Isso, inclusive, acabou dando uma briga com os Estados Unidos, reduntou que, depois de eu ter saído do governo, acabei sendo juiz arbitral o primeiro conflito comercial entre Brasil e Estados Unidos da história. Eu fui juiz brasileiro junto à Organização Internacional do Café em Londres, porque eu que tinha estimulado o café solúvel. E meu primeiro grande cliente de café solúvel foi a União Soviética, porque o embaixador soviético estava interessado em aumentar o comércio do Brasil com a Rússia, com a União Soviética, e eles tinham um problema muito grave lá, que é bebida. Esse problema já tinha tido várias tentativas do governo russo em dar um paradeiro a isso, que era o problema nacional, excesso de vodka que era ingerido. Eles tinham de uma certa forma introduzir um produto como o café que podia diminuir o ingerimento de vodka e beber café. Também estavam fazendo um teste com chá. Aparentemente, nenhum dos dois estava resolvendo o problema, mas eles estavam muito interessados e precisavam de um produto fácil de ser usado por gente que não estava acostumada a beber café. E o solúvel era o produto mais fácil de ser usado. E o Brasil começou a ter a primeira fábrica de solúvel. A primeira fábrica de solúvel que o Brasil teve foi a Dominion daqui em São Paulo. Era do grupo Ribeiro. A segunda fábrica foi em Londrina. Era do café Cacique. Chamava, depois também chamava para o café Pelé. A Dominion houve, estava razoavelmente já estabelecida no seu mercado já a Cacique estava começando a produção. Foi até uma substituição popular muito grande no norte do Paraná. Tinha um grupo dominante que era dessa família Ribeiro aqui de São Paulo, o Vicente Ribeiro, mas estava ainda iniciando com muitas dificuldades. Eu consegui que a Rússia fizesse uma importação preliminar do café solúvel desse grupo e o sucesso foi bastante razoável. Agora, o senhor foi criticado por motivo ideológico, em função desse contato comercial com a Rússia? Não, não. Não houve nenhum tipo de crítica? Nunca. Ao contrário, eu recebi apoio em função desse contato é que me veio a ideia de criar uma missão comercial para a União Soviética e negociar vários outros produtos brasileiros. Estava dentro da minha urgência do Bolhões em aumentar a nossa entrada de dólares para o país. Na verdade, era criar uma alternativa para o comércio exterior brasileiro. E eu aproveitei e fiz a reformulação total do comércio exterior brasileiro quando eu criei o com sexo. Esse, eu acho, se você pensar a longo prazo, foi a minha maior contribuição ao Brasil no meu período que eu estive no Ministério do Comércio. Foi a reformulação do comércio exterior que mais tarde essa ideia foi absorvida pelo ministro Antônio Delfim e ele, então, não apenas manteve o que eu fiz, mas consolidou mais ainda e o com sexo passou a ser uma grande realidade. Para dar uma ideia a vocês, a urgência nossa de tal ordem, não só em função do consumo de dólares diário que mais eu precisava, como também fazer uma, se falava em reserva, mas tinha que ter dinheiro para pagar as dívidas, os juros e as dívidas que nós tínhamos, que eram pagas em dólar, então nós tínhamos que gerar dólar. Adiantava você poder premir aqui real. Não era real, era a moeda da época, o Cruzeiro, o Cruzeiro Novo. Bom, então, com essa situação, o café solúvel começou a penetrar na Rússia. Aí o Domínio se refez e começou a imprimir rótulos em russo, embalagens especiais para o mercado russo e começou então a haver um aumento de venda da Domínio para a União Soviética. Eu aí me animei e fiz essa comissão onde eu entreguei os 30 maiores empresários brasileiros que levou desde Matarazzo, levei as empresas estatais, levei o Siderújo Nacional, levei Petrobras, levei a Companhia Nacional de Álcoolis, levei o grupo de Tornos da Home, aqui no interior do estado de São Paulo, enfim, levei o grupo todo do Perígão, que é da Ultragás. Agora o senhor é... Levei produtor até de desses, como é que se chama? Interiores das senhoras, essa fábrica famosa do Rio de Janeiro, de Milus, quer dizer, pegamos uma fatia grande do comércio exportador brasileiro e levei nesses 30 grandes empresários e das companhias estatais. Quer dizer, era uma alternativa aí para sair um pouco somente da exportação de commodities, então. Seria uma possibilidade. Essa era o principal objetivo que eu expus no discurso que eu fiz na criação do Concex. esse discurso eu considero hoje, talvez a minha peça de visão histórica mais importante, porque nesse discurso eu expor a teoria de que a exportação devia funcionar para o Brasil como um incremento de valor econômico em função das vendas do mercado interno. Em outras palavras, nós tínhamos um mercado interno crescente, tínhamos que usar exportação para dar resultados econômicos maiores para a produção que atingia esse mercado. E hoje essa tese é universal. Essa é a tese que a China agora proclamou como objetivo maior dela. é fazer exatamente aquilo. Desenvolver seu mercado interno. O seu mercado interno, mas com uma parcela de mercado externo. Nós no Brasil hoje temos 10% a 15% do mercado externo no nosso produto interno bruto. A China tem por volta de 50%. Então nós temos uma posição extremamente mais favorável que a China. Mas acontece que esses 15% do mercado externo, eles criam uma economia de escala que diminui o preço para o mercado interno. Ampliando, portanto, a capacidade de consumo do mercado interno. Não sei se estou claro, doutor. Sim. Essa é a política que agora a China está adotando e que, vamos dizer, exposta, escrita num papel preto no branco, eu vi aquilo que está escrito no meu discurso na abertura do Concex. Foi exposto. Depois expus a mesma coisa de uma maneira ainda mais elaborada, pegando toda a política industrial que foi estabelecida. Primeira vez na história do Brasil, com certeza, se estabeleceu uma política industrial e comercial em função da criação do mercado de trabalho, onde se estudou que cada indústria contribuiu com um percentual para o mercado de trabalho interno do Brasil. E quanto que nós devemos aumentar nesse mercado, essa produção interna, para captar, manter por volta de uns 6% de índice de emprego e para absorver toda uma geração nova que cada ano entrava no mercado. Isso criou-se uma visão que, para associar à norma, quantos empregos têm que ser criados por segundo. Então, esse por segundo impressionava, porque era uma quantia razoável de emprego que se tinha que criar por segundo. Esse estudo, ele foi feito somente no Ministério, teve parceria com universidades também na época? Não, não, foi só no Ministério. Só no Ministério. Então, você criou a primeira política industrial e comercial em função de um mercado de trabalho que era crescente no Brasil. E, por indústria, se estabelecer, por exemplo, qual seria o custo de cada emprego criado. Você, para criar um emprego na indústria de construção civil, um peão, você tem um custo que é muito baixo. Mas, se você vai criar um emprego na indústria aeronáutica, você tem outro custo que é muito mais alto. E assim, nas indústrias intermediárias. E você tem que há níveis também de emprego. Se você começava mais baixo, você ia até o nível médio. Aí, para frente, já era o médio pessoal de cada um. Aí, era o problema do indivíduo se progredir na vida, como se diz. Mas, nós sentimos que era nossa obrigação prover aquilo que o mercado ia absorvendo. Como está acontecendo nos dias de hoje. Você mantém perto de 6% de desemprego e absorvendo toda essa mão de obra que ia atacar ano no mercado que daqueles que atingem a idade de começar a trabalhar ou com carteira assinada. E foi a primeira vez que se estabeleceu uma política nesse sentido. Junto com a Polícia de Comércio Exterior, deu ao Ministério uma amplitude de ação que ele não tinha antes. Ele passou já no mercado interno, criei grupos. só tinha um grupo de trabalho para o nosso Ministério que é a indústria automobilista que foi feita pelo Géia na época de Juscelino. Até que surgiu a Aeroílis. Bom, eu criei para toda atividade industrial. As indústrias químicas, as indústrias metalúrgicas, as indústrias material de construção, as indústrias de agrícola, máquinas agrícolas, máquinas pesadas, enfim, todas elas. Foi criado um grupo de trabalho que ficou encabeçado por a chamada do Conselho de Desenvolvimento Nacional e foi presidido pelo Tom Somota, que foi um colega meu de turma brilhante e, lamentavelmente, faleceu de uma maneira prematura. Mas foi um grande auxiliar que eu tive. E a parte do comércio exterior, eu entreguei Benedito Moreira a Vonseca, que até hoje é no mercado uma autoridade incrível. Foi ele que começou comigo. Depois eu chamei também o Hernani Gouveias, que acabou ministro da Fazenda, que foi o primeiro diretor do Consex, diretor executivo do Consex. O Consex era um conselho que envolvia todos os ministros que tinham algo a ver com o comércio exterior. Era presidido pelo ministro da Indústria e do Comércio e tinha a capacidade de deliberar na hora. Por exemplo, eu tive uma primeira reunião, foi uma reunião do Consex muito longa. Eu levei quase 10 horas com o objetivo de acabar com a licença de exportação. O que é um absurdo que você precisou exportar barbaramente, você ainda tinha que ter licença para exportar. Quando o que eu fiz foi exatamente o oposto. Quem exportava estava aliviado de todos os impostos, inclusive do imposto de renda da parcela exportada, gerada pela parcela exportada. Mas havia de tal maneira aquela burocracia governamental estava presa a essa visão de licença de exportação que eu foi uma reação muito grande do Ministério. Eu tive que, inclusive, usar um método que eu diria que é muito amável. Eu disse que as portas da sala do Ministério estavam fechadas e que só seriam abertas depois de nós termos uma resolução. Ou aprova ou não aprova. O senhor criou também uma briga com a burocracia do Ministério. Eu não aceitava de jeito nenhum. E, lamentavelmente, até houve uma renúncia do diretor da Cassex do Banco do Brasil que era o principal exportador, que era o Aldo Franco, que era uma pessoa muito competente, muito importante, mas ele não aceitou aquela atribuição muito mais forte que a Cassex que era o Conselho do Comsex, Conselho de Comércio Exterior. Esse foi um ponto muito marcante do meu Ministério. Quer dizer, que a sua atuação foi múltipla. Política do café, política do açúcar, política industrial. Eu não completei a política do açúcar. Na política do açúcar não ficou resolvido o problema do barriga branco. Mas, ainda assim, nós produzimos mais do que podemos exportar. Então, diminuiu a armazenagem, mas não parou a armazenagem. Foi aí que, numa conversa com o Marechal Ademar de Queiroz, que era o presidente da Petrobras, eu perguntei a ele quanto é que estavam misturando de açúcar, desculpe, de álcool na gasolina, para aumentar a octanagem da gasolina. Ele não sabia o certo, mas parecia que era 2%. Eu pedi para ele verificar se era realmente 2% e até quanto poderia ir. Passada uma semana, ele me telefonou, confirmou que misturava 2% e que, na minha opinião dos técnicos da Petrobras, na ocasião, podia ir a 25%, que é o que já estamos misturando hoje. Foi bom, a minha saída está por aí. Porque caber barriga branco de um lado, e agora, se eu mando, em vez de produzir açúcar, produzir mais álcool, para misturar com a gasolina, o estoque vai desaparecer rápido. Aí, conversei com o malechal, decidimos passar, misturar. Se não for na memória, foi 12%, 8%, uma cifra assim, que eu já não tenho na memória. E foi publicado isso, foi conversando, dei a ordem para as cotas serem transferidas do açúcar para o álcool. E aí, em paso curtíssimo, não sei dizer quantos meses foram, o assunto estava resolvido. Aí, acabou os estoques de açúcar do governo. Porque você acabou usando o mercado externo para o açúcar, o mercado interno que era crescente para o açúcar, e o que sobrava virava álcool que era queimado junto com a gasolina. Então, as usinas foram protegidas e acabou-se aquela força inflacionária que era a compra do açúcar junto com o café. Bom, na minha saída, eu, nessa hora, tive muita briga, muitos atritos com os usineiros. O caminho não foi um caminho fácil, não. Porque eles estavam acostumados, a boca torta do cachimbo, estavam acostumados a funcionar de um jeito e acabei virando de outro. inclusive lembrando nos governos anteriores, o Celino, o Goulart. Exatamente. Que não tinha nenhuma orientação nesse sentido. Era zero. Isso eu posso falar porque está aí para ser verificado. É um problema para os historiadores ele me desmentir, digamos assim. Mas o fato é que eu sei que no fim, quando terminei o governo, foram duas áreas de grande atrito que eu tive. Foi essa com açúcar e tive também com sal no Nordeste. No Nordeste ele me chamava do ministro imperialista do Sul que veio aqui para acabar com a gente aqui do Nordeste. O senhor chegou a ir ao Nordeste fazer uma visita oficial. O senhor chegou a ir ao Nordeste fazer uma visita oficial. Várias vezes. Várias vezes. Mas o problema do açúcar de lá foi caminhado. Tive um problema no Rio Grande do Norte também muito complicado. que tive que usar um pouco de truculência também porque tinham convencido ao presidente do Castelo Branco. Eram três usinas no Rio Grande do Norte. E eu consegui numa visita do presidente convenceram a ele e o chefe da Casa Militar que é o general Ernesto Geisel que a crise no Rio Grande do Norte do açúcar por culpa do ministério era tão grande que ia haver um movimento social enorme. Ligas camponesas fazer isso ou aquilo que ele vai se rebelar. Bom, o presidente chegou na viagem e me chamou imediatamente e eu compareci na hora ao ministério ao palácio do presidente e ele me expôs o quadro e disse o ministro eu exijo do senhor uma solução imediata. Esse é um problema de segurança nacional. Eu falei o presidente é só estranho que essas informações chegaram ao senhor e ao general Geisel e não tenham chegado a mim porque eu sei de cabeça as três usinas já usaram todas as vinhas de campo possíveis que elas tenham para usar. Eu não quero saber do ministro eu só quero que o senhor resolva dê a eles o que for preciso dar. Eu estranhei aquilo e chamei o Severo Gomes que era o diretor da cartela agrícola do Banco do Brasil muito meu amigo. O presidente do Banco do Brasil era o Luiz Moran Marros também grande amigo meu. Os dois muito relacionados comigo da minha vida em empresarial paulista. O Severo dizia mas o paulista é um absurdo. Esse pessoal está com todas as vinhas de campo usadas o Moran Marros falava o que vocês dois resolveram eu assino. Eu estava realmente enfrentando uma situação ali terrível porque a pressão do presidente era em cima de mim. Eu tinha que responder a ele. Então nas reuniões nossas eu também não sei se esse partido do Severo partiu de mim porque as pressões não eram tão intensas porque então já pode ser não tem nós cruzarmos ideias com uma raiva pedestal que eu não sei de quem que veio. Eu acho que foi minha mas eu não posso garantir. Bom, se eles já estão com toda a lei de crédito usada as usinas hipotecadas as sapas hipotecadas tudo isso vão fazer o seguinte vão oferecer o que eles pedirem como o presidente me determinou mas vamos exigir que eles deem em garantia as ações pessoais que ele tem nas usinas. Bom, aí marcamos uma reunião vieram eles quando viram as turmas do Londres eles traziam o lado da Arena e do PMDB os dois partidos que existiam políticos juntos para fazer a pressão política no governo. Eu recebi todos com o Severo presente e expliquei que o presidente me chamava que me dava uma ordem de atendê-los no que fosse preciso. Então, eu estava ali para poder ouvir deles o que eles gostariam do governo e fosse o que fosse de antemão eu dizia que eles estavam atendidos. Só tinha um detalhe técnico como eles estavam com as propriedades hipotecadas as safas hipotecadas isso dava garantia mas aquilo da garantia o governo não podia dar o dinheiro que eles pedissem sem uma garantia. Então, só restava um item deles de ativo servendo a garantia que eram as ações de propriedade das nozinas e que agora sabendo disso pedissem o que pudesse pedir que seja dado pelo governo. Estava ali o diretor na carteira agrícola do Banco do Brasil para poder comprovar que isso era a política que o governo tinha adotado. E o Severo confirmou. Não ouvimos um pedido. A reunião em silêncio se encerrou. Nunca mais eles fizeram pedido ao governo e não houve nenhum levantamento de liga que eu pônei ou fosse o que fosse no Rio Grande do Norte. O assunto se encerrou por si mesmo. isso mostra bem como a gente tem que ter um pouco de conhecimento das malandragens que são usadas nessas horas contra o governo. Se você não souber realmente você vai como infelizmente o caso chegaram podem impressionar demais o presidente e o chefe da casa militar que como militares não tinham experiência que eu e o Severo tínhamos. Agora em São Paulo na região sudeste já uma região mais envolvida industrialmente essas suas ações foram bem aceitas também havia muita crítica? Muita crítica. Você quando quebra um procedimento é como se você tivesse desarmado algo que fizesse que eles estivessem se entregando como se fizesse o bem deles. Por exemplo no caso eu fui extremamente criticado com vários discursos feitos inclusive por senadores do nordeste no senado com a política do sal. Eu antes precisava dizer que claro quando eu entrei para o governo estudei acabei todos aqueles institutos que existiam que é Instituto do Pinho Instituto do Sal Instituto da Madeira Instituto não sei do que acabei com tudo só ficou o Instituto do Café e do Açúcar e do Açúcar só aí o senhor já criou bastante briga né aí já teve muita briga mas a maior briga foi do sal e quando eu fechei o distúrdo do sal a receita do distúrdo do sal 98% era pagamento de salário para o sal ficava 2% então se o Instituto existia para auxiliar a indústria ou do Pinho ou do sal ou da borracha se o Silvestre estava 98% com pagamento pessoal o que sobrava e acabaram as críticas que fossem o trabalho de examinar os anais do Senado para encontrar isso lá foram brutais principalmente de ordem parlamentar federal parlamentar dos dois partidos a LENA e a MDB não era só partido da oposição não era partido do governo também e principalmente o Rio Grande do Norte outra vez porque o sal o maior produtor do sal brasileiro é o Rio Grande do Norte depois vem o Estado do Rio com aquela região de Cabo Frio Cabo Frio e é Cabo Frio mesmo Israel do Cabo duas regiões também produtor mas o Rio Grande do Norte era muito maior produtor que o Estado do Rio estudando o programa estava vendo que o absurdo é que eles tinham um embarque e desembarque duas vezes porque o sal era produzido não dava calado para os navios então ao sair do continente ia para barcaças essas barcaças entravam na Bahia a Bahia Branca se não me lembra da memória no Rio Grande do Norte e os navios ficavam ancorados na force dessa baria e as barcas então transportavam para os navios e o sal era trazido na navegação de cabotagem para atender os vários portos da costa brasileira a exportação era muito pequena nem era significativa bom eu verifiquei que aquilo podia ser modificado até em um céu moderno você botaria um trapiche embarcando o sal nesse trapiche no litoral esse trapiche se estenderia para o tamanho que fosse de baixo calado até que atingisse onde os navios podiam chegar onde o calado era mais profundo e eles então esse trapiche tem uma correia rolante desembarcaria o sal diretamente no navio é óbvio que um sistema desse que hoje é totalmente adotado para tudo principalmente o iné de ferro lá no ama aqui no estado do rio até vitória que é um porto de tubarão que é especial para isso era na época nós estamos falando em 1966 novo muito novo muito novo então não encontrou receptividade bom ao fechar o caminho o Instituto do Sal eu por outro lado já botei em funcionamento a construção do trapiche que ficou terminado praticamente no fim do meu mandato do Ministério e começou a dar resultado eu saí do Ministério em março de 67 ele começou a operar praticamente abriu para frente e mudou a economia do Rio Grande do Norte totalmente da água por óleo o senhor ficou 14 meses no Ministério mais ou menos acho que eu fiquei 16 meses 16 meses eu fiquei de janeiro a março sua gestão trouxe mudanças significativas eu queria lembrar eu sou suspeito para falar isso a questão da marcas e patentes bom terminando o sal só depois quando começou a entrar na Areia Branca a Baía de Areia Branca como funcionamento que era o grande exportador para o mercado interno eu comecei a receber elogios e mais elogios então a situação se inverteu e aí quem foi examinar os anais do Senado Federal vai encontrar essa primeira parte de grandes ataques e depois a parte de grandes elogios você nunca deve se entusiasmar nem com ataques nem com elogios vira o resultado isso é que conta bola na rede o resto é conversa fiada vocês estão me perguntando alguma coisa não quer dizer o seu relato das várias políticas adotadas linhas todas elas inovadoras nos leva a perguntar de outras áreas do ministério entre elas a de ministério de marcas e patentes marcas de patentes foi um problema muito específico logo no início do governo três ou três meses depois não sei em um período curto o presidente Casal do Banco em um dos despachos me perguntou ministro você já acabou com a corrupção do seu ministério eu falei não presidente ele tomou um susto mas como obrigação sua eu falei eu sei que é obrigação minha mas eu tenho um setor onde é evidente que há corrupção mas eu tenho que estudar uma reforma completa para poder atacar essa corrupção porque é que é isso vai ser marcas de patentes só sabe que marcas de patentes ocupa cinco prédios no centro do Rio de Janeiro onde tem milhares de processos armazenados do chão ao teto são blocos de processos armazenados do chão ao teto e tem poucos funcionários que sabem em que prédio ou em que bloco está tal processo e isso daqui virou um sistema que está gerando uma corrupção muito grande sistema paralelo mesmo paralelo onde esse conhecimento é traduzido em dinheiro e dinheiro grosso e mais ainda o problema das patentes caducadas que são patentes que estão vencidas estão onerando o nosso balanço cambial porque ele tem que transferir dólar pelo mercado mercado oficial e depois que o dólar chega lá com uma patente que não existe porque ela está vencida ela está artificialmente em uso ele está nesse dólar do câmbio oficial para o cabo negro a diferença que dava na ocasião era 20, 30% entre um e outro câmbio era uma diferença quem viveu aquela época se lembra uma diferença brutal eu disse mas quando é que o senhor vai acabar? eu falei o presidente se eu vou acabar agora eu não consigo reformular todo o sistema e criar algo novo então eu resolvi o problema em duas etapas uma a minha ideia final era criar um instituto de barca de patentes bom eu chamei um rapaz brilhante que eu tinha conhecido em iniciativa privada que tinha estudado na Harvard Business School moço corajoso entreguei a ele o problema e ele então me veio com uma solução onde em primeira etapa nós íamos reformular tudo dentro do sistema interno do ministério parar numa segunda etapa transportar tudo pronto para uma nova organização jurídica que seria um instituto de marcas de patentes e assim foi feito aí a reação enorme foi dos advogados especializados em marcas de patentes e daqueles que alegavam ter patentes ainda vincendas quando elas já estavam vencidas então essa nova estrutura começou a operar com muita crítica dos advogados especialistas que de uma certa forma mudava aquele sistema conhecido já o caminho da mina de ouro que eu já sabia como é que funcionava isso funcionava a favor dos clientes deles e dos clientes adversários também era uma como se dizia uma patota riquíssima a parte das patentes foi um advogado brilhante que eu tive no meu gabinete que era um paulista era esse além de ser meu amigo pessoal Jorge Nogueira ele era uma pessoa que não era uma demogada de lide como se diz mas era aquele que se trancava numa sala e ficava estudando e passava 10 dias 15 dias 20 dias um mês mas quando ele saia da sala aí tinha a solução a solução era direta ele conseguiu com isso me dar um decreto quando eu assinei como ministro não foi nenhum decreto presidencial e cancelei 30 mil patentes quando isso foi pro Diário Oficial foi uma verdade uma bomba interessante que não houve uma reclamação não houve recurso não houve um recurso novamente isso está aí para todo mundo verificar porque é um assunto do governo federal isso consta das atas todas e que foi resolvido dessa maneira era uma bandeira da esquerda a esquerda vivia se batendo em cima disso como se fosse um grupo gangsters privilegiados de colarinho branco e era o mesmo era o mesmo o fato que se acabou com isso outra área extremamente problemática era a área do seguro o seguro estava numa situação terrível no Brasil para dar uma ideia tão séria se o Brasil tivesse na época chutar um número que é um número chutado 50 empresas de seguro eu fechei das 50 fechei 20 eu fechei quase que mercados entre elas inclusive fechei uma que foi um problema muito sério o famoso Montepio da família militar que era em Porto Alegre no Rio Grande do Sul quando eu levei esse decreto específico para o presidente Castelo assinar perguntar ministro se eu tenho que fechar essa também porque ele já tinha fechado as outras eu falei presidente ela está falida não há nada a fazer os números estão aí bom mas eu tenho a viúva de um amigo meu filha febre eu tenho um parente aqui eu tenho um outro presidente eu posso deixar como está mas eles não vão receber um custão porque ele está falido não faz se eu fechei as outras eu não vejo também porque não fechamos essa não havia como recuperar financeiramente tinha como estava quebrado mas estava aquele morto vivo oficialmente vivo e pior de tudo que aqueles que acreditavam que os teus recursos dos seus seguros estavam completamente iludidos eu sei que o presidente perguntou só me dê aqui o sinal o decreto e novamente assinou na hora e foi fechado mas isso também gerou reações populares as reações foram mais por cima do presidente do que por mês e nisso aqui tinha uma pessoa muito importante que era o Antônio Braga o famoso Braguinha que era o dono do Avista Seguros que era talvez a maior empresa do ramo na época não a maior era a Sul-América na Sul-América não tinha o menor problema mas a do Avista tinha e o Braguinha devia ser um contraparente da minha esposa então me chamava de primo primo verá o que você vai fazer primo você vai fazer escuta primo eu estou com uma meta aqui que vai ser seguida na área de seguros se você não se encontrar nessa meta tudo bem se você estiver incluído naquelas empresas que não tem capacidade de honrar seus compromissos eu vou fechar eu sei que eu o Braguinha se assustou e acabou se entendendo com uma outra empresa que não estava bem que era Boa Vista e fundiu então seguiu aquela famosa frase too big to fall muito grande para falir que isso aqui é agora é o lema americano em função do Lehman Brothers tem filmes e tem até livros escritos sobre isso mas no Brasil era velho você criar um tamanho de um empreendimento isso foi uma indústria testa que foi muito usada que assustava o governo se o governo tivesse que fechar agora doutor Paulo o senhor teve apoio de auditoria externa para fazer esse trabalho que foi um trabalho interno grande também muito grande para você apurar a situação dessas empresas tudo interno bom aí o que aconteceu foi o seguinte que quando ele fez essa fusão com a Boa Vista a Boa Vista com a Atlântica e a Boa Vista a Atlântica era dele a Boa Vista que ele confundiu eu acho que eu não tinha eu tinha confundido as bolas a Atlântica do Braguinha e ele confundiu com a Boa Vista a Boa Vista tinha calculado a sua reserva técnica na base de preço histórico e não preço de mercado então como preço histórico a empresa estava falida a preço de mercado a empresa está absolutamente sólida então Braguinha ao assumir descobriu esse equívoco que é uma coisa banal mas que é um problema contábil é contábil mas que existe muita gente eu já vi isso várias vezes é incrível é simplíssimo é contábil mas ilude a pessoa e afinal de contas duas empresas falidas saiu uma empresa muito forte era Atlântica a Boa Vista eu aí fiz a reforma total no conceito seguro é o famoso decreto-lei número 73 que até hoje é a norma a hora de 1966 até hoje 2012 esse decreto-lei claro é muito mais ampliado eu criei a SUSEP eu evitei que tivesse um seguro que aconteceu nos Estados Unidos na crise com a AEG nós já tínhamos um sistema de fiscalização muito mais aprimorado que o sistema americano por exemplo hoje eu estou falando de 1966 e a legislação permanece até hoje até hoje decano de 73 claro que é adicionado de legislações posteriores em função do crescimento do sistema em nossa última conversa o senhor tinha nos contado a respeito da sua ida à Brasília com Júlio de Mesquita Filho e Rui Mesquita para participarem a convite de um jantar com o presidente Castelo Branco o novo presidente falou do desapontamento do doutor Júlio na volta a São Paulo e da sua conversa com Rui Mesquita a partir daí o senhor voltando a São Paulo o que aconteceu? Bom o desapontamento não foi bem na volta a São Paulo foi na hora no dia na hora e inclusive o doutor Júlio Mesquita saiu o jantar com o jantar não foi o moço ele saiu visivelmente irritado e o presidente Castelo Branco também de senho franzido os dois não se bicaram se bicaram muito e como eu acho que eu já mencionei o doutor Júlio foi direto dormir e eu e o Rui ficamos um pouco ali no wall do hotel e até a expressão não sei se foi do Rui Minas o Rui a nossa revolução acabou porque todas aquelas ideais que nós tínhamos tido nós achamos que naquele jantar talvez apontasse alguma coisa na direção da volta de poder às mãos dos civis a volta de eleições a volta do sistema democrático nada disso foi mencionado bom uma pergunta doutor Paulo o senhor acha que essa postura do Castelo Branco antiliberal digamos assim na conversa tida nesta noite partia dele próprio ou era um pouco pressão dos setores mais conservadores do exército já iniciando uma pressão sobre ele no sentido de não ser liberal no sentido de não concordar com os princípios dos revolucionários civis olha eu creio que é muito mais essa pressão da chamada linhadura eu estou aqui um pouco em dúvida se o AI-2 foi antes ou depois desse almoço mas não importa tanto isso o que importa é o seguinte a pressão que vinha do exército dos colonéis no sentido de endurecer o regime já era óbvia então ele estava debaixo dessa pressão eu depois que eu fui para o ministério tinha um contato maior com ele se dissiparam qualquer dúvidas que o desejo dele era realmente pedir uma eleição e voltar entregar o poder à mão dos civis entretanto entre o desejo dele e a realidade política a distância era enorme e o AI-2 é que eu também mencionei que são dois pontos que eu friso repito insisto o tempo que isso dá mais da madrugada do dia 31 de março de 64 o que se passou no gabinete do ministro da guerra que era o Arthur da Costa e Silva e temos que examinar mais o AI-2 que também envolve a figura de Arthur de Costa e Silva na Vila Militar do Rio de Janeiro são dois pontos que nós temos pouquíssimas informações eu pelo menos tenho que eles se passaram em círculos militares exclusivamente sem a presença de civis foi repito a influência de Carlos Lacerda que nos fez ainda ter castelo na presidência porque senão nós já teremos tido o Costa e Silva a partir da madrugada do dia 31 de março bom na volta para São Paulo o desapontamento foi grande nós já tínhamos tido o desapontamento em função do que ocorreu no dia 1º de abril nossos telefones silenciaram e nossos contatos militares se espaciaram muito ainda mantinha contato com o tenente coronel Rubens Hester mas eram bem mais espaços e tinha uma informação aqui uma informação lá mas nada que voltasse a nos erguer o ânimo o doutor Mesquita nesse interim quer dizer eu fui para acho que nesse interim não foi depois de um ano eu voltei minhas atividades empresariais normais e o mundo continuou com o regime militar eu acho que foi um ano depois foi eu acho que foi janeiro de 66 que eu fui convidado para integrar o ministério um ano ou um ano e pouco depois então essas datas têm que ser verificadas a cabeça já não está tão boa mas nesse convite eu estava em Petrópolis na casa dos meus pais passando as férias com a minha família e o convite veio chegou lá não era bem Petrópolis era uma espécie de um subúrgo de Petrópolis ele chegou lá acho que foi à noite de uma sexta-feira para mim descer no sábado para o Rio de Janeiro foi assim uma notícia muito pequena porque às 10 horas da manhã o presidente Castelo Bão queria ter uma entrevista comigo e nessa entrevista ele me fez um convite para o Ministério da Indústria e Comércio falava-se que eu iria para o Ministério tem uma notícia de jornal aqui e outra e pelo fato eu ser engenheiro a especulação existia no sentido que eu poderia ir para o Ministério de Aviação e Águas Públicas que se isso também fazia a minha morte estava sendo ocupada pelo Jorge Estávora eu realmente não estava interessado muito nisso eu me lembro até que o Sodré ficou todo animado foi para o Rio de Janeiro para conversar comigo eu estava em férias e as minhas férias eram descansar e pescar então eu ia para o Yacht Club saia de manhã cedinho e voltava e o Sodré estava me esperando dizendo que eu não podia ficar pescando enquanto o meu nome estava quente eu devia me articular eu falei mas o Sodré não me articular por quê? não faço questão nenhuma eu li para o Ministério algum quer dizer nós estamos de uma certa forma alijados mas em conversas com o Cordeiro ele faria ele me repisou toda aquela história que nós já sabemos da divisão do exército que eu podia ser útil na hora dessa indo para o Ministério eu ia entrar muito mais em contato com a situação real a posição das forças armadas os que eram a favor os que eram contra quer dizer aquela divisão clara do Sorbonne e da linha dura eu quando fui para essa entrevista com o Presidente Castelo eu estava de uma expectativa de que se houvesse algum convite deveria ser prevenção em almas públicas quando ele me convidou para a indústria e comércio eu realmente tive uma surpresa muito grande porque eu sabia que os dois momentos muito graves que o Brasil estava atravessando eram a crise do café a crise do açúcar que não era o meu forte não era o meu métier principalmente o café e o resto do Ministério estava muito apagado eu ia substituir aquele deputado do Rio Grande do Sul Daniel Farapo eu pensei e disse ao Presidente com toda uma faculdade que eu não me achava capaz de dar pois está um bom serviço ao Ministério de Educação e Comércio desses dois problemas que não eram justamente a minha área propriamente dita aí o Presidente respondeu eu acho que foi de uma forma cortesia o meu tempo pode ser um pouco agressiva eu não sei se ele estava me convidando é porque ele tinha avaliado bem os meus antecedentes e que ele achava que se eu tinha capacidade de fazer o que eu fiz na vida eu tinha capacidade de enfrentar o Ministério com todos os problemas que não me eram tão claros como eu já tinha feito em outras vezes que eu era uma pessoa muito vivida muito sofrida e que era exatamente isso que ele precisava naquela época no Ministério dele eu fui surpreendido com isso e de uma certa forma eu também devo dizer me emocionei um pouco e ao mesmo tempo ficam naquelas palavras do Cordeiro de Faria que contrabalançaram um pouco o meu desapontamento com a Revolução eu também pensei o seguinte bom eu tenho um isso dias de passagem isso se confundia também com um pouco de desejo de prestar serviço ao Brasil exigia também uma certa vaidade pessoal de poder fazer parte do Ministério como aquele do Castelo Branco que é um Ministério histórico o senhor tinha tido um pouquinho antes uma decepção também com relação a candidatura para a Prefeitura de São Paulo não foi decepção a candidatura exatamente ela foi que talvez a razão principal que me levou ao Ministério porque quando voltando um pouco atrás aí os dois fatos se complementam certo quando eu fui eu fui candidato à Prefeitura por uma insistência muito grande do Júlio Mesquita filho eram 11 10 candidatos e todos de uma certa forma criticando muito o movimento de 31 de março o candidato mais forte era o Brigadeiro Freire Lima que tinha o apoio dos janistas e já vinha disputando a Prefeitura há mais de um ano então os candidatos todos eles já falavam abertamente contra o movimento todos eles nesse período todos eles eu acho que o que mesmo falavam era o Lau Natel e o outro era que foi sido presidente do Senado o quem que aceitou a carta da renúncia do Jânio o Álvaro Soares e o Moura Andrade os outros todos tinha Montoro tinha Lino de Matos tinha aquele que foi presidente quando o Jânio renunciou o Ranieri Masili Ranieri Masili Ranieri Masili tinha tinha um tinha um que era um candidato assim meio super populista que era 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 não conhecido aqui fazia uma espécie assim de um não era um candidato sério não mas tinha muito voto me esqueço do nome dele me esqueço do nome dele agora que ficou muito próximo a mim o vencedor foi o José o Faria Lima o senhor saiu candidato por que partido eu não era afiliado a partido nenhum então o Júlio tinha uma influência muito grande sobre o UDN e o UDN já estava coligada com o Faria Lima obrigou o UDN a lançar um candidato apartidário que era não ser do eu mas eu não conhecia ninguém no UDN então me arranjaram um vice-prefeito que era um deputado federal deve fugir do nome dele agora que é de origem libanesa bom você não tem essa relação aqui não não depois nós achamos o nome dele ele foi indicado na convenção do UDN junto comigo e voltou a Brasília que em Brasília disseram que ele estava louco de ser vice de um cara que se tivesse dois votos seria muito e ele renunciou então eu fiquei sem meu vice e uma demandada geral é que na verdade o senhor não era um homem de partido não era mas o que ficou foi um deputado federal que se tornou muito meu amigo que era uma fã de Oliveira esse foi um dos pouquíssimos talvez o Herbert Levy também que ficou comigo mas fora disso houve uma demandada geral e a brincadeira assim na sala de almoço do Jóquer era se eu ia ter dois votos o meu da minha mulher eu só ia ter acho que era um que era o meu porque na verdade as pessoas se alinharam ao Faria Lima é evidente que nessa altura faltavam o que 60 ou 90 dias para a eleição e o Faria Lima vinha pelo menos com um ano de campanha como foi sua campanha nesses 60 dias? bom primeiro lugar recursos nenhum imagina só o único lugar que tinha para fazer a sede da campanha era a casa de Dona Pella na Bainton na Avenida Paulista a Avenida Paulista era um lugar muito popular para ter uma sede política mas não tinha outro lugar então ficou na casa dela e levantamento de recursos eram com chás com senhoras principalmente da Liga Católica e eu tive duas contribuições uma foi do 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 Obrigado.